Tem 19 processos 48.556.24.2010.99 Pedido de reconsideração interposto pela Arizona 1 Energia Renovável SA Em face do despacho 3.809 de 2013 que declarou o instinto pedido de alteração no cronograma de implantação da central geradora eólica elétrica Arizona 1 Por perda do seu objeto, indeferiu o pedido de afastamento da aplicação da resolução normativa 165 de 2005 Diretor relator, Dr. José de Rosa Conto do despacho 3.809, por meio do qual se declarou o instinto pedido de alteração no cronograma de implantação da central geradora eólica Arizona 1 em face da perda do seu objeto E foi indeferido o pedido de afastamento da aplicação da resolução 165 A Arizona 1 Energia Renovável interpôs pedido de consideração no qual alegou que problemas de natureza fundiária impediram a entrada em operação comercial da Arizona 1 em julho de 2003 Data essa estabelecida no despacho 1.279 Apresentou a relação de atividade desenvolvida pela empresa para superar as chamadas controvérsias fundiárias de modo a demonstrar sua diligência e asseverou que durante a implantação da usina houve atos de depredação que resultaram na perda dos marcos de georreferenciamento relativo aos caminhos e as bases dos aerogeradores Com amparo nessas legações, a recorrente solicitou o reconhecimento de excludência de responsabilidade no descasamento entre as datas previstas em seu cronograma vigente e a data de seu efetivo início de operação comercial Subsidiariamente, a empresa, sob argumento de que esse colegiado, dentro do reconhecimento da postura diligente e da boa fé do agente de geração, tem decidido pelo afastamento parcial da aplicação da resolução 165 e pleiteou seu enquadramento nos precedentes das usinas Santa Luzia e Pedra Furada Em 16 de 12, esse processo foi a mim distribuído É o relatório Procuradoria Trata-se aqui de pedido de reconsideração face do despacho 38-09-2013 em que tratou do pedido de alteração de cronograma Procuradoria opina pela manutenção da decisão fora recorrida ao despacho 38-09 face da presunção de legitimidade dos atos administrativos É como observar que todos os requisitos de admissibilidade foram atendidos O pleito principal trazido pela recorrente diz respeito ao atraso de cronograma na implantação da EOLI Zona 1 De acordo com o despacho 12-79, a data de entrada e operação comercial dessa usina bem como o início do período de suprimento dos respectivos CCAE deveria ocorrer em julho de 2013 A SFG, nos termos do despacho 3.298, liberou todas as usinas geradoras da EOLI Zona 1 para operação comercial a partir de outubro de 2013 Portanto, esse atraso ocorrido é referência ao período de 3 meses Julho, agosto e setembro de 2013 Em razão das circunstâncias e das alegações constando recurso acerca do pedido de reconhecimento excludente de responsabilidade seriam as mesmas daquela apresentada em primeira instância E tendo em vista que esses pontos foram adequadamente tratados na nota TEC 151 da SCG E no voto do diretor André Pepitone Não merece prosperar o pedido formulado pelo recorrente de postergar de juros para outubro, a data de entrada e operação comercial da EOLI Zona 1 E, consequentemente, a data de início do período de suprimento dos respectivos CCAE Se houvesse elementos para caracterizar que o atraso ocorrido de 3 meses na entrada e operação comercial da usina não poderia ser retribuído ao agente de geração seria devida à decisão de alterar o cronograma de implantação e postergar o início do período de suprimento dos CCAE pois o julgamento dos colegiados revela esse tipo de entendimento O fato de não reconhecer excludente de responsabilidade não elimina, todavia, a possibilidade de aplicação parcial da Resolução 165 E, nesse ponto, cabe ressaltar que essa distinção não foi adequadamente observada quando aprecia a ação em primeira instância do pedido de afastamento da referida norma Para demonstrar que essa distinção não foi feita é oportuno de reproduzir o seguinte trecho da nota TEC 365 da SCG que conferiu o respaldo TEC na decisão com substanciado no despacho 3.809 de 2013 Passo a ler Por não se desnubrar razões para reconhecimento dos fatos alegados como excludentes de responsabilidade o pedido de afastamento da aplicação das penalidades de restrições de direitos previstas na Resolução 165 nos faturamentos relativos ao período da data de início do suprimento até o início da operação comercial da Arizona 1 deve ser indefinido Ora, esse colegiado em diversas ocasiões considerou o aspecto de diligência do empreendedor na recomposição do laço o fato de o cronograma ter a implantação em estágio avançado e a condução de imprensa do agente vendedor no âmbito da CCE como elementos que motivaram a aplicação parcial dos critérios no repasso da Resolução 165 sendo que esses atributos nunca tiveram condão de afastar a responsabilidade do agente de geração no atraso das obras da usina Se não há excludentes de responsabilidade não é devido falar em como postergar a data de início do período de suprimento dos contratos regulados Entretanto, essa constatação de que não cabe o reconhecimento de excludentes de responsabilidade não impede a análise de repercussões comerciais decorrendo do atraso do cronograma de obras em especial a questão de faturamento desses contratos regulados Portanto, verifique-se a pertinência de avaliar o período subsidiário de afastamento parcial da aplicação da Resolução 165 no período de julho a setembro de 2013 No ponto, cume destacar que a recorrente sagrou-se vencedor no segundo leilão de fontes alternativas realizado em 2013 no montante de 12,3 megawatts médio tendo celebrado CCAR com início de suprimento em 1º de 1º de 2013 Para mitigar os efeitos da exclusão da CEA do rol de comprador do 2º LFA foi conferida a todos agentes a oportunidade de manifestar interesse por sergar o cronograma de implantação das usinas com a consequente deslocamento do período de suprimento do contrato Nessa ocasião, a recorrente declarou interesse em alterar de 1º de janeiro para 1º de julho a data de entrada em operação comercial e o início do período de suprimento dos contratos vinculado ao Arizona 1 Tal declaração de interesse foi integralmente acolhido pela ANEL conforme o despacho 1279-2012 Em que pese o fato de Arizona 1 ter entrado em operação comercial em outubro de 2013 ficou caracterizado o atraso do cronograma de implantação no período de julho a setembro de 2013 de modo que, durante esse período, o faturamento do CCAE vinculado à Suzena ficou sujeito à aplicação de critérios de repasse que tratam os artigos 5º e 8º do Decreto 563 de 2004 critérios esses estabelecidos na Resolução Normativa 165 A recorrente alega que toda a dirigência empreendida aplica a implantação do parque de óleo não permitiu recuperar os reflexos dos atrasos decorrentes principalmente de questões de natureza fundiária Assim, sob os argumentos de que adotou postura de diligência e o atraso incluído foi de apenas 3 meses assevera a empresa de que o seu caso possui condições de contorno semelhante aos casos julgados pelo colegiado que resultaram na aplicação parcial da 165 o caso da CB online Entendo que o caso aqui tratado guarda intrínseca semelhante com os casos dos parques de óleo do complexo atlântico de responsabilidade da CPFL renovável precedente a esse que foi objeto do despacho 132 de 14 Assim como as usinas do complexo atlântico a óleo de zona 1 passou por processo voluntário de repactuação dos prazos de implantação em virtude da exclusão da CEA do 2º LFA sendo a postergação de data apresentada à época não se mostrou suficiente para evitar a ocorrência de atraso Portanto com o propósito de obter ampla coerência nesse julgamento entendo que ser necessário replicar o tratamento conferido às usinas do complexo atlântico qual seja adotar critério de repasse estabelecido na resolução 165 com a consideração de um elemento trazido do processo que resultou a resolução normativa 595 a tolerância de 3 meses para aplicação do fator de redução no preço do contrato original Visto que o atraso do cronograma da implantação da Arizona 1 foi de exato 3 meses verifica-se que o período de tolerância não foi violado razão pela qual não deve incidir o fator de redução sobre o preço do contrato de venda original Assim que pese a análise apresentada propõe-se que o valor de repasse do CCR atrelado à Arizona 1 no período de julho a setembro de 2013 considerado todos os demais critérios da resolução 165 seja definido com base e comparação de 3 referências de preço O preço do contrato de composição de laço, o PLD acrescido de 10% e o preço atualizado do contrato de venda original Por fim, em virtude de estar sendo proposta nesse voto uma alteração na aplicação da resolução 165 para o CCR atrelados à Arizona 1 para o período cujo faturamento já foi processado mês de julho a setembro é necessário determinar a CCR que proceda a reapuração da receita de venda desse CCR Nos termos desse voto, para o ciclo de faturamento relativo aos meses de julho a setembro de 2013 devendo o adicional de receita ser considerado na apuração da receita de venda correspondente ao mês de fevereiro de 2014 Diante do exposto e do que conta do processo, o voto pela emissão de despacho conforme nuta anexa, para reconhecer o pedido de consideração interposto pela empresa Arizona 1 Energia Renovável contra o despacho 3809 e no mérito negar o provimento no tocante ao predo de reconhecimento excludente a responsabilidade relativa ao atraso do cronograma de implantação da central geradora eólica Arizona 1 Conhecer do referido o pedido de consideração e no mérito dar parcial o provimento no que se trata a solicitação de afastamento da aplicação da resolução normativa nos termos do item 3 Estabelecer para os fins de faturamento e repasso os custos associados ao CCAE atrelado à Arizona 1 no período de jura a setembro de 2013 Seja considerado o menor valor entre o preço de energia do contrato de composição de laço o preço de liquidação de diferença, crescido 10% e o preço atualizado do contrato de venda original E além disso, determinar a CCE que proceda a reapuração na receita de venda do CCAE referido no item 3 para o ciclo de faturamento relativo aos meses de jura a setembro de 2013 devendo o adicional de receita ser considerado na apuração de receita de venda correspondente ao mês de fevereiro de 2014 É o voto Só queria acrescentar ao meu aqui Esse é exatamente igual àquele outro caso Só que esse por acaso foi 3 meses justo O outro tinha sido 5 meses Então não deu nenhuma diferença nesse caso Em discussão Em votação Eu voto com o relator Também voto com o relator Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de reconstrução interposto pela empresa Arizona 1 Energia Renovável SA Contra o despacho 3.809 de 2013 E no mérito de negar o provimento do tocante ao preto de reconhecimento de excludente de responsabilidade Relativo ao atraso do cronograma de implantação da central geradora eólica Arizona 1 Também decidiu por conhecer do referido pedido de reconsideração e no mérito da parcial provimento No que se refere a solicitação de afastamento da aplicação da resolução normativa 165-2005 Nos termos do item 3 Que significa estabelecer que para fins de faturamento E repasse dos custos associados aos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado Atrelado à eólica Arizona 1 No período de julho a setembro de 2013 Seja considerado o menor valor entre O preço de energia do contrato de recomposição de lastro O preço de liquidação de diferença acrescido de 10% E o preço atualizado do contrato de venda original E também determinar a CCE Que proceda a reapuração da receita de venda do CCE referidos no item 3 Para o ciclo de faturamento relativo aos meses de julho a setembro de 2013 Devendo o adicional de receita ser considerado na apuração da receita de venda correspondente ao mês de fevereiro de 2014 Próximo item